O que eu tô fazendo, Ju? Calma. O que é isso? Eu não acredito. O que é isso? Meu Deus, eu não sei. Chegou. Gente, chegou a me recebida de um fã. Do meu amigo. Eu amo muito ele. Eu não acredito que você goste. Eu tô muito feliz. Muito obrigada, meu amigo. Sabe muito que eu te amo. E, gente, eu já mostrei pra vocês que eu vou abrir aqui o pacote. Então, eu vim aqui fora pra gravar um pouquinho melhor pra vocês. E vou contar um pouquinho sobre por que eu ganho esse tablet. O meu tablet tinha quebrado e aí eu fui gravar um vídeo pro TikTok pra brincar. E uma pessoa muito especial pra mim, que eu amo muito de coração, que é um pedacinho de mim. Ele pediu se eu queria um tablet. E aí eu fiquei um pouquinho sem jeito, né? Fiquei sem jeito, porque eu nem ia, tipo, dizer sim, eu quero, sabe? E aí ele foi insistindo, insistindo, e eu disse, tá, pode ser. Aí ele mandou mais de 3 mil, que o tablet, ele é 2 e pouco. É 2,800 tablet. E agora vamos abrir. Eu te amo muito, meu amigo. Melhor amigo. Eu prefiro o Samsung do que o iPad. E aí eu escolhi o Samsung. Isso aqui é uma folha. Ele é muito fininho. Vamos lá, o que é isso? Bom, eu não tô conseguindo. Ah, achei. Vamos lá. Nossa, eu vou usar tanto esse tablet. Meu Deus, vocês não têm noção da final. O que é isso aqui? É muito fino. Olha isso. Ele também é bem grande. Já tem a minha cabeça. Que coisa mais linda, hein? Eu amei esse tablet. Também eu vou comprar a capinha dele. Ainda não tenho, porque ele foi recém lançado, né? E vamos ver o que tem aqui. Aqui tem o carregador Samsung. Ah, a entrada dele é diferente. Um pouquinho maior do que as dos outros tablets. Aqui veio um fone. Ah, agora que eu lembrei. Eu prefiro esse estilo de fone do que aqueles outros. Que ficam... Aqueles que são diferentes. E aqui veio aquela chavezinha. Tá nisso? Sim. Em outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso mostrar, falar um pouquinho melhor sobre ele. Também eu vou comprar um chip pra botar aqui no tablet. Esse aqui é o Tab S5e. Um tablet muito bom. Praticamente os melhores do Samsung. E eu sei que eu vou usar muito dele. Até vou mandar mensagem pro meu amigo. Pro meu fone. Eu tô muito feliz com isso. Eu te amo muito. E muito obrigada. Se inscreve aqui no canal e deixe o like. Até o próximo vídeo. Eu não amo essa pessoa só pelas coisas imateriais que ele me dá. Mas sim porque ele é uma pessoa muito cainhosa. Muito querido. E também ele é muito respeitoso. Ele respeita muito a minha família. Eu também. E ele me mandava mensagem há mais de um ano. E aí a gente respondeu. E ele me mandou bom dia, boa tarde e boa noite. E as mensagens são lindas. Eu gosto bastante. Muito obrigada por esse tablet. Tô muito feliz. Eu liguei. Bem-vindo. 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 Agora tem que configurar Agora tem que configurar